Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho-vos mostrar duas formas fáceis de vocês conseguirem utilizar sombra colorida nos vossos olhos. Portanto, eu sei que utilizar sombras coloridas às vezes pode parecer assim um bocadinho assustador ao princípio e por isso no vídeo de hoje o que eu venho-vos mostrar são duas formas simples de vocês conseguirem utilizar sombra colorida e que pode ser usado para várias ocasiões sem vocês precisarem de sentir medo, entre aspas, de utilizar cor. Para este vídeo eu vou utilizar esta paleta de sombras que é nova na minha coleção e ela é da Beauty Bay em colaboração com Mama Mama Mitchell e é a Me Myself and Mama Mama Mitchell. Para quem já viu o meu vídeo de first impressions sabe o que é que eu penso desta paleta mas eu vou deixar aqui em cima o cartão para aqueles que ainda não viram, mas eu vou então começar. Eu já tenho o meu olho com primer, eu vou fazer a mesma maquilhagem base, entre aspas, para os dois olhos e vamos utilizar cores mais neutros e vamos utilizar cores mais neutras, digamos assim. Portanto, a primeira cor que eu vou utilizar é esta cor aqui chamada NAM. Como eu estava a dizer, eu vou utilizar o mesmo look base para os dois olhos porque vão ser dois looks mais neutros e depois vamos então acrescentar aquele pop de cor que vocês vão ver e que é muito fácil de utilizar e não vai ser nada assim de assustador. Eu vou-vos aproximar um bocadinho mais. A próxima cor que eu vou utilizar vai ser este castanho aqui que é chamada Man Made e vou colocar esta cor aqui no côncavo diretamente e eu vou colocar esta sombra aqui chamada Modest para colocar em toda a minha pálpebra móvel. Pronto, agora chegada a esta parte nós temos então duas opções. nós podemos utilizar o nosso pop de cor no nosso canto interno ou então aqui esfumado abaixo da nossa linha de água. Eu vou utilizar duas cores diferentes. Eu vou utilizar esta cor chamada Morning Glory para o nosso canto interno e vou utilizar esta cor aqui azul chamada Moody Mitchell para esfumar na nossa linha de água inferior. Eu vou colocar então naquele cor-de-rosa e vou colocar aqui no nosso canto interno. E vocês podem pôr a quantidade de cor-de-rosa que vocês quiserem na intensidade que vocês quiserem, como é óbvio. Agora que já colocamos aqui o nosso cor-de-rosa, eu vou com um bocadinho da primeira cor de transição colocamos e vou colocar assim abaixo da linha inferior e vou acrescentar um bocadinho então daquela cor Man Made e vou colocar só aqui no canto externo. E agora vou acrescentar um bocadinho então de máscara de pestanas e este é então o primeiro look, como vocês podem ver. Bem simples de fazer, bem rápido e vocês têm então o vosso pop de cor. E agora vamos então passar para o azul. Eu vou utilizar um pincel assim em forma de lápis. Vou pegar naquele azul chamado Moody Mitchell e vou começar a esfumar aqui em baixo. E com um pincel assim de sombra, de aplicar sombra eu vou pegar num bocadinho daquele azul e vou tentar colocar aqui na minha linha d'água e vou com o primeiro castanho que nós utilizamos a nossa primeira cor de transição e vou esfumar isto muito bem. E para o canto interno eu vou utilizar o mesmo iluminador que eu utilizei no meu rosto portanto, neste caso é o Dose of Colors em colaboração com a I Love Sarai na cor Soulmate e vou colocar então no meu canto interno. Depois disso vou aplicar então um bocadinho de máscara de pestanas e pronto pessoal, este é assim o look 2 como vocês podem ver, bem simples também bem fácil de utilizar e é uma forma que vocês têm de utilizar um pop de cor. no fim é só aplicarem um batom da cor que vocês quiserem eu vou aplicar este nude e depois disto vocês têm então o vosso look concluído. E pronto pessoal, este foi então o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado destas duas maneiras simples de vocês conseguirem aplicar um bocadinho de sombra colorida sem precisar de ser um look completamente com sombras coloridas vocês podem fazer a vossa base normalmente e depois adicionar então um pop de cor eu espero imenso que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar o vosso grande gosto se gostaram deste vídeo ou se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal não se esqueçam também de subscrever aqui em baixo se ainda não fizeram é muito importante que o façam é de graça e vão estar a ajudar e eu vejo então no próximo vídeo tchau